E o que é que estou indo? Sim, o que é que eu estou indo? É o gosto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas parece que o que as bestas são as bestas! E aí, vamos lá! Vamos lá! Olha lá! Vamos lá! Oh, sim! Oh, sim! E eu gosto de ir, sim! Vamos lá! Há mano... O que é isso? O que você está fazendo? Tchau, tchau.